Meus queridos e amados amigos, estamos de volta aqui na Hora do Flu para falarmos do nosso Fluminense, né? E aí, como é que você tá, rapaz? Tudo bem? Bom, estamos de volta, né, para trazer as novidades do nosso Fluzão, né? Podemos ter novidades no ano que vem, mas olha só, se inscreva aqui no canal Hora do Flu, ative o sininho trocou também para todas as notificações, isso aí. E meus queridos, deixa eu te pedir aquele favor maneiro para você deixar o like nesse vídeo, tá? Clica no like, o like é top e ajuda a gente demais. Então clica nesse like aí, tamo junto, brigadão e bora falar de Fluminense, né? Olha, uma notícia que saiu da Luísa trazendo aí a volta do Fred. Fred deve retornar ao Fluminense, obviamente não para jogar bola, né? Até porque o Fred já se aposentou, mas retornaram ao Fluminense com cargo na diretoria. Essa notícia está causando divisões aí nas redes sociais, então eu vou trazê-la para você e quero saber a sua opinião logo no fim do vídeo. Você vai digitar aí nos comentários o que você acha disso. Eu brevemente vou dar a minha opinião, apesar de no seu foco aqui, né? Minha opinião é o que menos vale, o que vale são as informações para você. Olha só, presidente afirma querer Fred na diretoria do Fluminense já neste ano, tá bom? Mário Bittencourt mantém conversas periódicas com o ex-atacante e ídolo tricolor, né? Aqui está o Fred com o nosso querido Mário Bittencourt, presidente. É, Mário, sei lá, hein, Mário? Galera, tá no teu pé aí. Três meses após se aposentar, Fred iniciou na última semana uma das licenças no curso de treinadores da CBF, mas o seu retorno ao Fluminense pode acontecer ainda este ano. Esse, pelo menos, é o desejo de Mário Bittencourt, presidente. Tem conversado com o ex-atacante e tal. Vamos lá. Vamos, primeiro de tudo, você já entendeu, né? Que, no caso, seria para esse ano ainda. Lembrando que esse ano ainda tem eleições, né? Acho que toda a atitude do Mário, ele teria que tomar um cuidado muito grande aqui, falando politicamente, né? Qualquer atitude que ele faça agora, isso pode respingar para ele no fim de novembro. Vários inscritos aqui do Hora do Flu pedem a saída do Mário Bittencourt, como também tem vários que gostam do presidente. Qualquer fala dele, ainda mais de um retorno ao Fred, eu não sei se ele... Bom, vamos trazer a matéria? Eu já te explico o que eu estou achando, ó. Estamos conversando com o Fred, avançado. Temos o desejo que ele venha nos ajudar na gestão, no trabalho que desenvolvemos no departamento de futebol. Então, aqui, primeiro de tudo, já dá para ficar claro que Mário não vai procurar ninguém para o futebol. Mário vai continuar dirigindo o futebol do Fluminense. Algo que eu, particularmente, não gosto muito. Eu acho que está na hora de uma mudança no futebol, né? Paulo Angione, para mim, chega, né? Gente, pelo amor de Deus, precisamos nos atualizar para o mundo, né? Mas é isso. Continuando aqui, vai dizer, então, que o que confirma é que o Mário estará no departamento de futebol no ano que vem, em casa eleito. Ó, ele também tem o desejo de retornar. Estamos tendo reuniões periódicas para falar de como seria esse modelo de trabalho. Não estou confirmando que volta, mas estamos caminhando para ele ajudar o clube na gestão em especial no futebol. Não sei, né? Se para o ano que vem, depende de alguns fatores. A gente gostaria que fosse agora para ajudar a montar o planejamento do futebol, ele disse ao site UOL, tá? Então, vamos lá. O Mário aqui, então, ele não confirma. Acho que esse tipo de notícia, ela é muito para saber o termômetro da torcida, se a torcida apoia ou não uma volta do Fred. Ainda mais pensando no futebol, né? Em montagem de elenco. Vamos lá. Essa é a notícia. Então, existe uma conversa entre Mário Bittencourt e Fred para que ele retorne no Fluminense. E agora, com o cargo, né? Ele iria ficar no futebol do clube, tá? No futebol do clube. O futebol do clube hoje, que tem aí o Paulo Angione e também o Mário Bittencourt com as rédeas do futebol. Já não gosto de como é gerido o futebol do Fluminense e já tem um bom tempo, né? Essa filosofia de trazer jogadores no fim de carreira, com salários altos e vendendo os Milleke de Cheren, é algo que eu não concordo. Não consigo ver nenhum tipo de fundamento nisso. E só acho que isso aí está evitando o inevitável que é a conta chegar certa hora, a conta vai bater na porta do Fluminense. E o Fluminense tem que estar preparado. Então, o jeito que o futebol do Fluminense hoje é gerido, eu já não gosto, tá? Independente se o Mário for presidente ou não, se ele vai colocar alguém ou não no futebol. O jeito que está nesse momento não me agrada. Ah, Thiago, mas poxa, a gente foi para uma Libertadores, depois a gente foi para uma Pré. Agora a gente já está quase indo para uma Libertadores de novo. Não, de fato, o Fluminense está conseguindo vaga na Libertadores. Mas a que custo? A custo de salários milionários de jogadores que estão no fim de carreira. Então, a gente precisa tomar cuidado aqui. Esse é o primeiro ponto. Mário Bittencourt no futebol do Fluminense é algo que não me agrada. Eu não gosto. Mas é o que eu não gosto, é a opinião minha. Agora, falando da volta do Fred. O Fred, né? Ele é gigantesco dentro do Fluminense. Existe para mim dois sentidos aqui da volta do Fred. Primeiro voto e eleição. Talvez com a volta do Fred, o Mário acredite que vai conseguir ganhar mais votos, né? Ter aí o ídolo, um dos maiores ídolos da história do clube, ao lado dele no futebol. Muita gente vai achar isso legal, vai achar isso interessante. E isso aí pode ser algo até pensando em campanha para ele ganhar a eleição. Um ponto. Outro ponto. Outro ponto aqui. E esse ponto para mim é o mais sério disso tudo. Vamos continuar com essa filosofia de contratar pessoas, não pelo seu currículo técnico, mas pelo que já fez no Fluminense no passado? Bom, vou dar um exemplo para vocês. O Ailton está indo para o Fluminense até hoje. O Fluminense tem o Marcão também até hoje. Tem a galera de 95 também nas divisões de base. Então, é isso mesmo. Eu estou só te perguntando, porque eu sou a favor de uma política profissional. Contrate pessoas pelo seu currículo. Não porque ele jogou o bola igual o Fred foi histórico no Fluminense, mas isso não pode dar uma carta para o Fred de querer voltar para o Fluminense e fazer o que ele quiser no futebol. A grande pergunta é, o Fred está agora tirando a sua licença lá na CBF. Beleza, mas o que isso tem a ver com ser um profissional em relação a futebol, a contratações, a indicação, a scout, a procurar jogadores? Porque a gente vai ficar nessa lenga-lenga mesmo? Trazer jogadores já ex-famosos que já passaram o seu tempo para o Fluminense e vender para o torcedor que está fazendo um ótimo futebol? Eu acho que não. Se a gente não inovar no futebol, vai ficar muito difícil. E do jeito que as coisas estão acontecendo no Fluminense, na massa possível volta do Fred, tu vê que é sempre assim, né? Parece que o currículo, a profissionalização da pessoa, ela vem depois, né? E eu acho isso errado. Por mais que o Fred, ele foi um cara incrível e vestindo a camisa do Fluminense, nos deu o título, nos... Gente, a importância da imagem do Fred é muito grande. Até para sócio-torcedor, o que foi aquela despedida do Fred, quantos sócios do Fluminense conseguiu com isso. Sim, ótimo, ele é midiático, ok, mas o que o Fred já mostrou para mim e para você em relação à capacidade de montar um elenco? Olha só, nós estamos falando de mais uma montagem de elenco, aonde para mim começa a temporada. Muita gente acha que a temporada começa nos primeiros jogos, no Carioca, mas não, gente. A temporada começa, sabe quando? Nas contratações. É aí que começa a temporada. É aí que a gente vai analisar aonde o clube está buscando reforços, com quem o clube está se reforçando, como ele está fazendo isso e vamos montar um time. Mas o campeonato começa agora e a gente vai colocar o Fred já de cara num grande clube como o Fluminense, tendo uma responsabilidade muito grande em tentar fazer futebol com pouco dinheiro? Porque o dinheiro do Fluminense já está todo travado para o ano que vem. O Fluminense tem o William Bigode com o contrato no ano que vem, com o Felipe Melo com o contrato no ano que vem, com o Alain com o contrato no ano que vem. Só aí, meu amigo, é quase 2 milhões. Só aí é quase 2 milhões, 1 milhão e meio. Travado, em 3 jogadores. Alain até agora não estreou, mas até agora o William Bigode e Felipe Melo não renderam. Então, olha só, a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado com essa montagem de elenco para o ano de 2023. Precisamos tratar o Fluminense como um clube profissional, não um clube de, ah, não, é meu amigo, é meu colega, fez história aqui, então está aqui comigo. Gente, vamos parar com isso. Vamos trabalhar como profissional ou como profissionais. Se a gente não exigir isso de um clube sério, a gente não vai sair dessa meia boca que a gente está, não. A gente já está há 3 anos sofrendo, passando vergonha em Libertadores, em Copa do Brasil, sabe? Então, acredito que a gente tem que pensar de um outro jeito, ficar com essas mesmas coisas e nós vamos ter os mesmos resultados, tá? Bom, mas essa é a minha opinião, o Fred pode estar retornando ao Fluminense e a vontade do Mário Bittencourt que ele volte agora para a montagem do elenco. Quero saber sua opinião, o que você acha disso tudo aí? Falei pra caramba, mas se a gente não acordar pra vida, quando a gente vai acordar, né? Essa é a grande verdade. Beijão, gente! Fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.